A minha aldeia fica a 90 quilômetros daqui e a viagem nossa está valendo muito a pena para nós. As tecnologias, as internet, eu acho que é um espalho muito legal. Eu me impressionei como a gente pode fazer tantas coisas, como o homem de ferro foi feito de cano de PVC com papelão e dentro dele ele controla o Wi-Fi e nós podemos colocar uma placa-mãe. Nós fechamos uma parceria com a cooperativa Catanorte que está fazendo toda a coleta seletiva dos resíduos descartados aqui na Campus. É a Campus Party trabalhando para o bem do planeta. Legenda Adriana Zanotto